Esse país que tem uma política absolutamente sem credibilidade e tem todas as malhas como o Zika, vírus, tem uma grande dificuldade de terminar obras, de civilizar, de valorizar os professores, em suma. Tu tem vontade de sair do país e morar fora de novo? Não, mais do que nunca, eu acho que nos provoca a ser revolucionários mais do que nunca e mais do que sempre. Então, olha que presente que é a gente morar numa época onde nós somos chamados a ser revolucionários, a modificar tudo, porque está tudo errado. E nós sabemos. E desconstruir para o niilismo não interessa. Ninguém quer o nada. Nós queremos é o tudo. E o tudo só se faz com cada um e com todos juntos.